O problema que a gente vai resolver hoje é o making jumps, que é um problema do spoge e de backtracking. O problema, basicamente, é você ter um tabuleiro, um tabuleiro irregular, como esse aqui, por exemplo, então ele não é um quadradinho, nem um retângulo certinho, e você tem um cavalo numa determinada posição, nesse caso aqui, nesse asterisco, que é sempre na primeira posição superior esquerdo, tá? Isso é uma coisa lá, e ele fala também no problema que cada linha dessa tem pelo menos um quadrado, então você não precisa verificar o caso em que ele tem zero quadrado, ou seja, uma linha falsa, vamos dizer assim, não existe isso, então você tem que andar, e ele se movimenta em L, né? Então, por exemplo, esse cavalo aqui poderia vir sempre nessas posições aqui, né? Uma num sentido e duas no outro, sempre ele ande em L. Aqui, no próprio problema, ele já facilita isso pra gente, ele já mostra aqui quais são os tipos de movimentos válidos, né? Pra cada um, então, isso aqui, pensando já no backtracking, é como se cada um desse aqui fosse um potente, potencial candidato pra próxima posição. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse problema? A gente vai receber esse tabuleiro, vai começar na posição inicial do cavalo, e vai ver quais são os candidatos pra o cavalo avançar. E aí, os candidatos são esses possíveis aqui. Obviamente, você tem que tomar cuidado pra não andar, não cair fora do tabuleiro, né? Então, por exemplo, você não pode vir pra cá, pra esse lado de cá, e você não pode andar onde você já andou. Então, você precisa guardar essas duas coisas. Tanto as posições que não são válidas, por exemplo, como essas duas aqui, essas duas aqui, essas duas aqui, esse bolo aqui também, e também as posições que você já andou. Aí, qual foi a minha ideia? Perceba que cada movimento aqui do cavalo, ele tem no máximo 2 de amplitude, ou menos 2, ou mais 2, sempre assim. Nunca mais do que isso. Então, pra simplificar a nossa vida aqui, e o máximo também é 10 por 10. A matriz é, no máximo, 10 por 10. Certo? Ele fala aqui, ó, número máximo, 10 por 10. Então, pra simplificar, eu escolhi representar o nosso problema assim, ó. Uma matriz, no caso, eu deixei 2 de espaço pra cada lado, pras posições que ele não poderia ir, e criei uma matriz de 14 por 14. Então, tem 2 sobrando em cima, 2 sobrando embaixo. Então, dá 10 mais 2, mais 2, 14. 2 sobrando um lado, 2 sobrando o outro. E aí, eu marco essas posições aqui como bloqueadas, tá? Então, eu vou representar bloqueado, eu vou botar um traço aqui, sei lá, azul, pra dizer que isso aqui tá bloqueado. Então, isso aqui tudo tá bloqueado, isso aqui tudo tá bloqueado, isso aqui tá bloqueado, bloqueado, a mesma coisa, essas posições aqui estão bloqueadas. Fiz isso pra não ter que ficar verificando se ele ia, sair do índice da minha matriz, né? Então, ficou mais fácil eu fazer assim, marquei tudo isso aqui como bloqueado. Então, a minha primeira linha, na verdade, e a primeira coluna são sempre deslocadas de 2. Então, essa aqui, no caso, é a posição 2, 2, é que vale a minha primeira posição no meu array, no meu tabuleiro. Dito isso, por exemplo, pra representar esse tabuleiro aqui, na verdade, eu inicializo essa matriz toda aqui, como toda bloqueada, e depois eu vou definindo quem tá livre e quem não tá. Por exemplo, nesse tabuleiro aqui, como é que eu representaria nessa minha matriz? A minha primeira posição, eu só teria 3 elementos livres e o cavaleiro, né? Então, eu representaria aqui assim, 3 elementos livres, 1, 2, 3, e isso aqui tudo, ó, bloqueado. Bloqueado. E aí eu boto o cavaleiro numa posição, no caso aqui, que eu marco isso aqui como um cavaleiro já estando aqui. Aí vamos pra outra linha, que seria essa aqui, mesma coisa, 3, essa aqui seria um 4 e 4. Então, 3, 4 e 4. Então, vamos lá representar aqui. Então, 3, tá aqui 3, certinho, 1, 2, 3, então aqui tá bloqueado. Aqui, como é que é? 3, aí agora 4 e 4. Aí aqui 4, 1, 2, 3, 4, aí no caso eu bloqueio a partir daqui, e no caso eu bloqueio a partir daqui. Aí, ou seja, esse aqui tá tudo bloqueado. aí agora, pra o próximo, a próxima linha, ela tem um deslocamento. Então, o que que eu faço? Eu bloqueio essa posição e marco 3 livres pra frente. Então, voltando lá, eu bloqueio essa posição aqui, bloqueado, marco 3 livres pra frente e bloqueio os demais. E aí, por fim, cadê? Cadê a outra? Aqui é uma, e aqui é uma com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma deslocada e 7 livres. Então, esse meu aqui ficaria uma deslocada e 7 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses dois aqui estariam bloqueados. Vou marcar aqui melhor. E, por fim, 1, 2, 3, 4, e vai até a mesma da outra. Então, só que são 4 bloqueados. 1, 2, 3, 4, e aqui vai até a mesma da outra. E esse aqui todo tá bloqueado também. Pronto. Então, esse aqui ficaria sendo a representação do meu problema. aí, no caso, a minha função encontrar candidatos, ela aplica aquela regra. Ou seja, eu tô aqui, e aí eu aplico aqueles oito candidatos e vejo, ora, se eu, vamos olhar, vamos pegar uma regra aqui. Por exemplo, se eu descer uma linha e descer duas, vamos pegar uma pra frente. Essa aqui. Se eu andar uma linha pra baixo e duas colunas pra direita, é uma posição válida, aí você olha na sua matriz, se eu tô aqui, opa, eu tô aqui, aí eu vou, uma linha pra baixo e duas colunas. Então, eu tô na 2 ou pra 4. Então, se eu vier pra cá, tá válido, ou seja, válido é, tá livre, tá, tá livre. Então, esse cara aqui seria um potencial candidato. Vou marcar ele aqui. Uma pra baixo, duas pra cá. Esse aqui seria um potencial candidato. Aí, se você fizer a mesma coisa pra cima, por exemplo, uma pra cima e duas pro lado. Esse aqui é candidato? Não é. Por quê? Porque essa posição tá bloqueada. Se você fizer esse aqui pra cá, é candidato? Não, porque essa posição tá bloqueada. Então, você só vai marcar como bloqueado as posições, ou como candidato as posições livres. Beleza. Aí, uma vez escolhido os candidatos, basta você fazer um loop na sua matriz, marca aquela posição com um pontinho, ou seja, aquela posição foi andada com um cavaleiro e roda o backtrack. E aí, quando você volta no backtrack, você marca aquela posição que não deu certo como livre de novo. você tira esse cara aqui e marca como livre. Essa é a ideia geral. E aí, por fim, mas ele pede pra saber quantas casas você conseguiu andar. Então, vamos lá, vamos botar esse aqui, vamos supor que ele viesse pra cá, aí depois ele andou pra cá, depois ele andou pra cá, aí você saiu andando aqui com esse cavalo e no final você ia tá com um tabuleiro cheio de posições aqui que você conseguiu andar de alguma forma. então tá lá todo marcadinho. Bom, e aí você, vamos supor que você não conseguiu andar nessas três casas aqui mais essa outra. O que você tem que fazer? Cada vez que você anda aqui no backtracking, você aumenta um no nível de profundidade, né? Então, quem é a sua resposta? A sua resposta é a quantidade de espaços livres que existem naquela configuração, então, vamos botar assim, a quantidade de espaços livres, meio ruim aqui a canetinha agora ficou meio ruim, mas é a quantidade de espaços livres menos a maior profundidade que você já foi até aquele momento, menos a maior a máxima profundidade. Máxima profundidade. Marca isso. Máxima profunda. Essa aqui vai ser a sua resposta, né? Porque se você, vamos, aqui no caso, a máxima profundidade vai ser o máximo de cavalos que você conseguiu posicionar. então livre você tem o total, um menos o outro vai dar a quantidade de casas que você não conseguiu visitar. Bom, de forma geral, esse problema, ele é mais simples do que o problema das oito rainhas, por exemplo, desde que você pense nessa configuração aqui de tabuleiro. É isso, pessoal. Espero que gostem aí e consigam fazer a questão agora, depois desse vídeo.